Lançamento boladão, lançamento boladão Essa aqui já virou fé Os novinhos salientes que lançou o VAR Vai moleque, vai moleque, vai moleque, vai moleque, vai moleque Do Pinheiro e na Vila, do Futebol e do B.S. Esse aqui é do B.S. Vai moleque, vai moleque, vai moleque, vai moleque, vai moleque, vai moleque, vai moleque Vai moleque, vai moleque Faz movimento, faz movimento, faz movimento, faz movimento, movimento, movimento Vai, 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 vai Vai, faz movimento, faz movimento, faz movimento, faz movimento, 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 movimento Dilatir, 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 dilatir Vou ensinar pra vocês, ó Pra começar do jeito certo, isso é só um aquecimento Rebolando gostosinho, mostra que tu tem talento Arnavinha aqui do baile, tem dançando e se envolvendo Quando os tuve mandar, faz Faz movimentar, 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 movimentar Geral, faz o movimento Vou ensinar pra vocês E aí, negão, vai se quebrar Armagedon 3, geral Eu vou ser sincero, eu sou comprometido E o que eu posso te dar, mulher, é só um pente escondido Traição é arriscado, romance é um perigo O lance é proibido, se minha mulher descobrir, tô perdido Mas se tu falar pra alguém, tu vai pagar um preço Quero que você se f... Te amo antes de ficar, quando eu pego eu te esqueço A Baiana é brabo, né? Nós, 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 nós Foguete mete o pé Foguete mete o pé Foguete mete o pé Tá comigo porque tu quer Nós foguete mete o pé Foguete mete o pé Foguete mete o pé Tu gosta disso, né mulher? Foguetada, arriscada Foguetada, proibida Foguetada, escondida Tem pra tu, tem pra tua amiga Foguetada, arriscada Foguetada, proibida Foguetada, escondida Se minha mulher descobrir Olha lá, hein mulher Se minha mulher descobrir Vale já embrazou Embrazou, 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 embrazou Tá geroso, embrazou, 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 emb E se batendo, hombri mexendo Envolvendo, abraçando Um, dois, três colinhos Um, dois, três colinhos Hombri, hombri, hombri Hombri, hombri, hombri Ombrinho, envolvendo, embraçando Um, dois, três, durim Ombrinho, ombrinho, ombrinho Vale já embraçou Embraçou, 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 embraçou Tá geral se envolvendo 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 Dirizando, de lado de pé se batendo Não vem mexendo Ali já embraçou Tá geral se envolvendo Dirizando, de lado de pé se batendo Não vem mexendo Então, envolvendo, embraçando, embraçando Envolvendo, envolvendo, embraçando, embraçando Envolvendo, um, dois, três, pulinho Um, dois, três, pulinho Um, dois, três, pulinho Na sequência do pente Pente Que ela vai? Um pente, um pente, um pente, um pente, um pente, um pente Vai! Um pente, um pente, um pente, um pente, um pente Geral vai! Um pente, um pente, um pente, um pente Um pente, um pente, um pente Um pente, um pente, um pente Todo mundo cantando Traição é traição Romance é romance Amor E o NOS Traição é traição O MC é Quem tá soltando... Olha a sequência do Pente Pente, Pente Palmeou, mirou, apontou Toma O Peente, o Peente, o Peente, O Peente Vai O Peente, o Peente, o Peente, O Peente Olha a sequência do Pente Olha a sequência do pente Traição é traição, romance é romance Traição é traição, romance é romance Responde pra mim se você quer Um pente, um pente, um pente, um pente, um pente, um pente Bota o dedinho pro outro Um Benchão, 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 um Benchão, Benchão, um Benchão, um Benchão, Benchão, vai Um Benchão, Benchão, quem sabe quem tá gelado é Palmeou, me mirou, apontou Destrava, estava, destrava, estava Não fique com pena dela, que ela adora a foguetada Não fique com pena dela, que ela adora foguetada Aplica, 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 aplica nela Palminou, palminou, me virou, apontou Destrava, estala, destrava, estala Não fique com pena dela, que ela adora foguetada Destrava, estala, destrava, estala Não fique com pena dela, que ela adora foguetada Aplica, 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 aplica nela Aplica, 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 aplica nela Aplica, 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 Aplica Obrigado.